João é o seu nome Aquele sobre quem repousa a graça de Deus O agraciado, o olhado por Deus É mais ou menos por aí que vai o significado do nome João Hoje nós celebramos o nascimento de João Batista Aquele que foi escolhido para ser o precursor Quem abriu os caminhos para a chegada do Messias Aquele que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento Como diz um prefácio da igreja É o único dos profetas que mereceu mostrar presente Aquele que era anunciado São João Batista tem duas celebrações no ano Hoje celebramos o seu nascimento para esta terra No dia 29 de agosto, o seu martírio É somente nosso Senhor Jesus Cristo E depois a Virgem Maria Cuja natividade é celebrada E também São João Batista Todos os santos e santas A festa de comemoração é o dia Da sua partida para o mundo de Deus Do seu nascimento para a vida eterna João Batista tem a celebração de seu nascimento nessa terra Por causa de sua importância Da tarefa que lhe coube Tanto que o Senhor disse Dentre todos os nascidos de mulher Nenhum é maior do que João Batista Alguns pontos de reflexão que eu trouxe a todos vocês no dia de hoje João Batista teve um nascimento desejado Anunciado, preparado A primeira lição que quero que todos nós escolhamos no dia de hoje É o sentido e o valor da vida Os cristãos da igreja católica Que somos nós Assim como cristãos de outros grupos De confissão cristã Levamos adiante hoje uma grande batalha No meio do mundo Para defender aquilo que o Papa Paulo VI E depois João Paulo II insistiram Uma cultura da vida Quero aproveitar A festa de São João Batista Uma criança esperada Desejada Anunciada Para proclamar o valor da vida E para dizer diante de todos Especialmente dos casais Que em primeiro lugar Filho é bênção E não em primeiro lugar um trabalho Porque a gente escuta com muita frequência Que criar filhos hoje Dá muito mais trabalho Pode dar trabalho Mas eu não sei se em outros tempos Dava menos trabalho do que hoje Mas a proclamação que quero fazer É exatamente esta O filho é antes de tudo Uma bênção de Deus A vida é uma bênção Redescobrir esse valor da vida É uma mensagem fundamental Num dia de aniversário Nascimento de São João Batista Filho é bênção de Deus E a escritura diz Feliz aquele que A juntar em sua aljava Tais flechas Que são os filhos Que nosso Senhor nos ajude Como sociedade A proclamar mais e mais O valor da vida Vida E depois missão Toda vida tem uma missão Não no sentido de um destino cego Porque Deus nos criou com a liberdade No entanto Para João Batista E para cada um de nós Existe uma proposta de Deus Se acompanharmos toda a vida de João Batista Desde a visita de Nossa Senhora Sua prima Isabel A criança pulou de alegria No seu ventre As duas mães se alegraram As duas crianças que estavam No ventre das mães Se rejubilaram Depois toda a preparação do nascimento Os fatos que nós ouvimos hoje Do seu nome Quando da sua circuncisão Depois a sua missão A sua tarefa E quanto a missão Devo fazer uma observação João Batista foi Precursor Preparou o caminho Para um outro Normalmente a missão Que temos na vida Diz respeito a fazer o bem A alguém Ninguém foi feito Para passar a sua existência Toda Olhando para o espelho Quem sabe Se encantando Com as suas próprias qualidades Ou chorando Pelos seus próprios defeitos Nós fomos feitos Para sair de nós mesmos Para servir Para amar Para construir um ambiente De felicidade Para as outras pessoas Nossa missão Fundamental É servir É fazer o bem Infelizmente Não são poucas vezes Em que as pessoas Quando tem que servir Em segundo ou terceiro lugar Ou quando tem que fazer as coisas Para os outros Se sintam Desvalorizadas Aceitar Preparar os caminhos Para os outros O nosso protagonismo Não é tanto Estar à frente Ou mandar Mas o nosso protagonismo Seja o do serviço O do fazer o bem Abrir estradas Para os outros Nisso aqui Os pais e mães São exemplares Quantas vezes Já ouvi De um pai Ou de uma mãe Eu quero que meu filho Alcance mais Do que eu alcancei Eu quero que meu filho Estude mais Do que eu consegui estudar É lindo Como nosso senhor Já pôs Na natureza humana Esse desejo Pais e mães Prepararem a estrada Abrirem caminho Para o futuro E a realização Dos seus filhos E nisso Eles são exemplos Admiráveis Para todos nós Vida Segundo a palavra Missão Terceiro ponto De reflexão São João Batista Santidade No artigo Que faço Cada semana Para a voz De Nazaré Eu observei O quanto Estes santos Celebrados No mês de junho Santo Antônio São João São Pedro Eles geraram Cultura Muitas pessoas Ficam fazendo Perguntas A igreja Sobre manifestações Até folclóricas Que nasceram Tantas festas De ontem Para hoje De São João Por todos os lados E até Em cima de São João Põe responsabilidade De coisas Que nem sempre São muito bonitas No entanto É muito interessante Saber que a igreja Teve o cuidado De oferecer O exemplo De homens e mulheres Que viveram Profundamente A sua fé Vida Missão Na direção Da santidade Não só a santidade Daqueles Cujos nomes Foram reconhecidos Oficialmente Beatificados Ou canonizados Mas A santidade Que está perto De nós Olhe ao seu redor Verifique Que existe Muita gente Boa Existe Muita gente Virtuosa Existem Pessoas Que se elevam Acima da média Que não nivelam A sua existência Pelo rodapé Da vida Mas que querem Ser mais santos Mais perfeitos Amar mais O próximo Rezar mais Perdoar mais Ter mais paciência Manter a virtude Da alegria Essa é a minha proposta Do dia de hoje Vida Missão Santidade Encerro a minha conversa Com vocês Dizendo-lhes Que é uma grande Alegria Constituir a igreja De São João Batista Com uma Expressão Histórica Muito significativa Na vida De nossa cidade Esse espaço E essas paredes Tem muita história Para contar O reconhecimento Do valor histórico Desse templo Constituindo-o Como uma reitoria É uma homenagem A história Ao povo As pessoas Aos sacerdotes Aos sacerdotes Que passaram Por aqui Desde as primeiras Pessoas que trabalharam Em sua construção De todas as pessoas Que ajudaram Para que as festas De São João Batista A cada ano Fossem bem celebradas A história A história A história da cidade Voltada Para este ambiente Da igreja De São João Batista Com carinho Chamado Portanto De São Joãozinho Mas mais do que tudo É uma pequena igreja Como espaço Mais grande Na sua Significação histórica E no cultivo Da fé cristã Católica Em nossa cidade Que nosso senhor Nos ajude A valorizar Nossa história Nosso passado As pessoas Que fizeram bem E essas marcas Históricas Que deixaram Para as sucessivas Gerações